da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento em comissão número 11 de setembro de 2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência, nos artigos 103, parágrafo terceiro alínea do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedir de providência para que o Estado, em consonância com as diretrizes do SUS, ofereça na rede municipal do Ipseng e na rede Femig, tratamento imediato para as mães diagnosticadas no período de puerpério, com baby blues e depressão pós-parto. Assinam esse requerimento, deputado Lelec Pimentel, deputada Lohana, deputado doutor Jean Freire. E deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento em comissão 11 de setembro de 2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Envolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de mães que vieram a óbito em decorrência da Covid-19, contraída no decorrer da gestação, no puerpério e no período de um ano após o nascimento do bebê. O requerimento é feito observando-se a campanha Maio Furta Cor, Saúde Mental Materna Importa. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel, deputada Lohana, deputado doutor Jean Freire, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento em comissão número 11 de setembro de 2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providência para que incorpore no rol de violências de gênero a violência política, entendida, conforme publicado no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, como agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Inclui-se nessa concepção as eleitas, as candidatas aos cargos eletivos, as ocupantes de cargos públicos, os dirigentes de conselho de classes, de empresas estatais, das entidades de representação política, que resultam em subrepresentação da mulher nos espaços de poder. Assino esse requerimento, deputada Leleque Pimentel e deputada Lohana. Requerimento em comissão 1173-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, pedir de providência para que estude a viabilidade e implementação de legislação referente à amamentação materna infantil, para que, após o período de licença maternidade já estabelecido por lei, as incentivas em pré para implantar regime home office pelo período de seis meses, de forma que a amamentação abranja pelo menos um ano, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Assino esse requerimento, deputada Leleque Pimentel, deputada Lohana, deputada doutor Jean Freire, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 1285-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Araçuaí, para debater o desenvolvimento econômico do Vale de Ectiões e exploração sustentável do lítio, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento econômico dos Vale de Ectiões e Mercuri e pela exploração sustentável do lítio. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 1316-2023, deputado que subscreve, requer a vossa excelência seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre qual o critério para a nomeação dos aprovados no concurso público do TCE-MG para o cargo de analista de controle externo, conformação e administração, qual o número de cargos vagos nessa função na presente data, uma vez que se constata um número muito maior de nomeações referente ao mesmo concurso, o mesmo cargo, para aqueles formados em direito e em ciências contábeis. Requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 1317-2023. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater a participação dos povos indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte nas políticas públicas de efetivação de seus direitos. Requerimento apresentado pela deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão número 1319-2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão e ao presidente do Comitê de Orçamentos e Finanças, pedindo informações sobre a viabilidade da criação de uma terceira turma para o curso de formação técnico-profissional antes da homologação do concurso, incluindo todos os excedentes do concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais. É de tal ser justo, 002-21. Assina esse requerimento o deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 1320. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública por pedido de informação sobre o atual quadro dos profissionais do sistema penitenciário de Minas Gerais, para que seja informado o número exato de policiais penais efetivos, de agentes de segurança e penitenciários, contratados e as vacâncias apuradas após a publicação do edital da Sejuspe, 002-21, até a presente data. Requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Campos. Isso eu posso fazer, porque é bloco, não é? Todo mundo vai assinar, não é? Obrigado. 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 Requerimento em comissão. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater novo marco de saneamento básico e a decisão da Copasa de se desligar da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Requerimento apresentado pelo deputado Marquinhos Lemos, deputado Leleque Pimentel, deputado doutor Jean Freire, e deputado Ricardo Campos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado os requerimentos. Passo a presidência ao deputado doutor Jean Freire para colocar em votação requerimentos apresentados da minha autoria. Desculpa, já tirei a vice-presidência. Passo a presidência ao meu amigo, companheiro, vice-presidente dessa comissão, deputado Ricardo Campos. Bom dia, nobres colegas, senhores deputados, doutor Jean, Leleco, e o nosso amigo presidente Marquinhos Lemos. O trânsito de BH está cada dia mais caótico. Para vocês terem ideia, para um trajeto de 10 minutos, eu gastei 45 minutos. Mas faz parte do dia. Quero aqui, então, fazer a leitura do requerimento em comissão. Quero aqui reforçar a importância da participação popular nessa casa, onde nós temos trazidos aqui todos os debates que aferem o direito do cidadão, o interesse dos municípios, em especial na promoção do desenvolvimento econômico, social. Quero agradecer aqui a presença dos nossos amigos, companheiros lá de Salinas, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Milton Reis, Messias, da assessoria de nosso mandato, que contribui muito para o trabalho desse parlamento em toda aquela região. Lembrando aqui, viu, Milton, que aprovamos nessa comissão uma proposta do nosso amigo doutor Jean, em conjunto com os novos deputados aqui, é um debate sobre a questão do lítio lá na região de Jequitinhonha. E nós sabemos que o município de Salinas, ele já tem sido um dos municípios que mais tem sido beneficiados com essa questão mineral e que, com certeza, poderemos trabalhar para que o Estado possa ajudar e contribuir com o processo do lítio na região. Requerimento de comissão, número 1306, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizado audiência pública no município de Ponte Nova para debater as novas propostas de privatizações das rodovias mineiras, em especial o trecho da MG 356, sala das comissões, 19 de abril de 2023. Deputado Marquinhos Lemos e os deputados coautores, membros dessa mesa, dessa comissão. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao nobre deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratória da arte e inceste os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.